Você conhece a confeitaria 360 graus em Barilote? Então vem com a gente porque é imperdível esse vídeo Chegando agora para conhecer o Serro Otto Eu estou com uma grande expectativa desse lugar Porque lá em cima tem uma coisinha muito massa E a gente já vai mostrar para vocês Bora lá Tomara que seja tudo aquilo que eu espero Não é difícil? É, vamos ver o que vocês esperam lá em cima Olha aí, a gente vai começar o teleférico agora E pelo que eu vi ali É assim, você paga 25 mil pesos por pessoa para subir aqui no teleférico Olha, está vindo um bar E aí o estacionamento é livre E aí lá em cima tem uma coisinha bem especial Que eu vou ver se paga para entrar Se tem alguma coisa diferente aqui Já tem o senhor tocando Vamos ver como é que funciona Olá Vamos entrar agora aqui Aqui tem banheiros Aqui é uma rampa Muito bom, achei interessante Porque poucos dos lugares que a gente vê rampa de acessibilidade Bem interessante Oi, bom? Tudo bem? Olá, bom. Você pode comprar um ticket? Sim. Bem, o que é que você paga? Bem, o que você paga? O que você paga? O que você paga? Você pode comprar um ticket? O que você paga? Sim, graças. Sim. É isso mesmo. 25 mil por pessoas para subir. E daí? O que? O que? O que você paga? Olha, chegamos aqui e o Waldir está usando do direito dele. Então a gente está pagando 25 mil para mim e para ele 15 mil. Então pagamos 40 mil por tudo. Graças. Até logo. Olha aí. Olha o de motos do ticket aí. É... Chiquésimo. Viu, gente? Tem isso aí. Menores... Menor de... Onde é que é? Menor de... Mais de 65 mil. É 15 mil. Aqui entrando, chegando no periférico então. É a primeira vez que a gente consegue desconto aqui. Todo o tempo que a gente está fazendo turismo aqui é a primeira vez que a gente consegue desconto, né? A primeira vez. É. Então, ó. Hashtag fica a dica. Serro Otto com desconto. Cadê o hotelzinho? Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo está o hotelzinho. Ficou na van. Sossegado. Mais uma faquinha. Mais uma faquinha. Mais uma faquinha. Chegamos aqui em cima aqui, ó. Serro Otto. Essa é a parte de cima. Bastante nevada ainda, ó. Vamos ver tudo que tem aqui primeiro. Já viu lá que tem tirolesa. Tem esqui. Pista Trinhos. Paraninhos. Informações. Paraninhos. Paranほos sinal. Portanto. Paraninhos. Valeu. Que lembrancinha Um gorito Então vamos lá Essa era a minha Maior expectativa De Barilote Confeiteria Gelatória Cerro de 1.45 metros de altitude Vamos lá conhecer então Ela gira Ela gira 360 graus Não sei quanto tempo Para não falar bobage Vem 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 Vamos ver Aqui provavelmente São as pessoas Campinas Aqui já tem a famosa fila Para entrar né Como todo lugar Turístico Não tem jeito Mas é isso Para fazer esse giro completo Leva 20 minutos Vou marcar depois Para ver se foi assim mesmo E aqui já está A galera toda Olha lá a montanha girando Muito top Olha só É como se eu estivesse indo de encontro Com ela Muito legal Os lagos lá embaixo É muito show mesmo Ai vale a pena Essa é uma dica importantíssima de Barilote E ali já está E ali já está O Valdir na fila né Porque a gente quer sentar na ventana então Tem que esperar ali Para sentar aqui nessas outras mesas Não precisa Mas quem quiser sentar na janela É isso É É É Ramon Corrido Queixo Salami Bonziola Mortadela Ciente Queixo De Terrecruz Praça de Corteiro Esse podio grisado com salada aqui ó De lexuga, tomate e zanahoria Deve ser bom Onde que é isso? Aqui É Vê se pode fazer para dois ou cinco Um Um 인 Oi аем Om FábIC É Isso É Estou Spray Teste frango com creme amansai e arroz, frango assado com salada, do lado do que está escrito em português frango com creme, frango assado com salada frango com creme amansai frango com creme amansai mas foi bem engraçado com salada e assim uma boa comida é, só pedir pelo estrado, ver como é que vem isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CERVEÇA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL